Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galera. Lembrando, gostou do vídeo? Deixa o like, curtiu mais ainda, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal porque tem muita novidade aí. Sempre que possível, tô postando vídeo novo, jogo novo, como tem vindo no canal, beleza? E lembrando que esse gameplay, galera, vai ser sem comentários, ok? Eu só tô fazendo a introdução e o jogo vai seguir sem comentários, beleza? Gostando? Deixe aí nos comentários o que vocês estão achando desse novo método. Se vocês não gostaram, podem falar também que eu dou um jeito de adequar sempre que possível pra trazer o maior entretenimento pra vocês, galera, beleza? Fiquem bem aí e curtam o vídeo, beleza? Valeu, garotada! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto